A polpa de maracujá, nós vamos estar usando a polpa de dois maracujás. A gente vai estar usando 350 gramas de bolacha de maisena ou de leite, a marca da sua preferência. Uma caixinha de leite condensado, a marca da sua preferência também. Uma caixinha de creme de leite, quatro colheres bem cheias de margarina ou manteiga, como vocês preferirem. Eu também vou estar usando dois pacotinhos de gelatina sem sabor. A marca é a gosto, tá? A preferência é de vocês. Aproximadamente 350 ml de água. Eu vou estar mostrando passo a passo da receita, tá ok, pessoal? Então, o primeiro passo, a gente vai pegar a polpa de um dos maracujás. Para fazer um suco bem concentrado de maracujá. Tem que ser suco natural para essa receita, tá ok? Vamos lá, então. Eu vou adicionar o maracujá. E o meu copo de água. Nós vamos bater essa mistura no liquidificador, até formar um suco. Bom, pessoal, feito isso, a gente vai coar esse suco e reservar, para dar continuidade à nossa receita. Vamos lá, então. Bom, pessoal, dando continuidade à nossa receita. Nós vamos pegar aquele suco de maracujá que nós já coamos. Vamos adicionar, vamos... Nós vamos pôr no liquidificador. Nós vamos acrescentar também o leite condensado. E vamos acrescentar também o creme de leite. E, por último, a gelatina sem sabor. Para quem nunca usou gelatina sem sabor, o que eu fiz, eu vou diluir os dois pacotinhos e um pouquinho de água morna. Não pode ser fervendo. Até ela ficar líquida. Gelatinosa, vamos dizer assim. Agora eu vou pôr essa mistura aqui dentro. E vamos bater tudo no liquidificador. Bom, pessoal. Dando continuidade à nossa receita, agora vamos fazer a nossa base da torta. Eu pus aqui no meu processador uma parte da bolacha. O meu processador é pequeno, não vou conseguir pôr tudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma parte. E depois eu faço o resto. Quem não tem liquidificador em casa, pode usar o liquidificador. Só não vai poder misturar a margarina junto. Aí o que vocês vão fazer vai ser processar ou triturar a bolacha, pôr em uma vasilha e misturar a manteiga manualmente. Deixa eu triturar a minha bolacha aqui. Bom, na hora que vocês notarem que está bem esfarelada a sua bolacha, vocês vão jogar um pouco da manteiga. Eu derreti a manteiga para facilitar. Eu vou ligar novamente. E vamos bater para misturar a manteiga e a bolacha. Nós temos que ficar uma mistura úmida para não desmanchar a hora que a gente for montar a nossa torta. Montar a base na forma. Eu vou começar a montagem para mostrar para vocês, tá ok? Bom, eu estou aqui com a minha forma. Ela tem aproximadamente 20 centímetros de diâmetro por 5 de altura. Ela é uma forma de fundo removível. Agora eu vou pôr aqui na minha forma a mistura que a gente acabou de fazer de bolacha e margarina. Bom, agora é só espalhar essa mistura no fundo da nossa forma. Tchau. 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 o recheio aqui por cima da nossa base, com muito cuidado. Bom, agora o que nós vamos fazer, nós vamos levar essa torta ao freezer ou geladeira por aproximadamente a 4 a 5 horas, ou até vocês notarem que a massa já está dura, feito gelatina mesmo. Assim que estiver pronto, eu volto para dar prosseguimento à receita, tá ok? Bom pessoal, o próximo passo, nós vamos fazer a calda da nossa torta. Para isso, nós vamos precisar de 2 colheres de açúcar, 1 polpa de maracujá e um pouquinho de água, um pouco mesmo, tá? O que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos misturar o açúcar com a polpa do maracujá e a água. Agora nós vamos mexer essa mistura até o açúcar diluir por completo. A hora que vocês notarem que o açúcar já está diluído, nós vamos levar essa mistura ao fogo e vamos ao fogo baixo até levantar a fervura e deixar ferver por uns 4 a 5 minutos. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.